Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Quem é que tá lindona pra almoçar com a vovó e com a tia Vivi hoje? Hein? Vamos dar um close nesse look? Ai, quer pegar o telefone de qualquer jeito? Quem? Quer? Bom dia, vamos lá? Vamos neném. Olha pro alto que a crise passa. É passageira a nuvem negra que oculta a luz do sol. Né? Disse a nossa larinha. Olha aí. Esconde ele, mas ele continua lá. Então, é entender que a vida é impermanente, né? As coisas não ficam pra sempre. Então, talvez o sofrimento não vai ser pra sempre. A alegria não vai ser pra sempre. Olhar pro alto quer dizer olhar além, né? Você não é aquela situação. Você está naquela situação. Por isso que ela fala que é passageira a nuvem negra que vem do sol. Porque a gente é o sol. E se você for olhar bem, a nuvem negra. E a felicidade é a gente conseguir passear por todas essas situações com serenidade no coração. Né? Ai, meu Deus. Eu estou agoniada, gente. Eu estou agoniada. Tá? Então, é passageira a nuvem negra que vem do sol. Vamos seguir sendo nosso sol todo dia. E aí, pessoal. Estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Um beijo e até o próximo vídeo.